Desculpem pela minha voz, que eu acordei agora e eu tô assim meio, sei lá. Nem são 5 da manhã e eu acabei de acordar. E eu vou fazer o quê? Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim, sejam bem-vindos a mais do vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, pela descrição, pela capa, por tudo, é dia de... Tour pra vocês conhecer o apartamento que eu não consegui gravar ontem, porque ontem foi um dia de chegar em Recife, colocar as fofocas em dias, passar o dia inteiro, a tarde inteira e a noite inteira, afuscando, falando sobre a vida, filosofando e comendo porcaria. O celular não tem aquele modo expansivo. É expansivo? É uma coisa assim, esticada. É pequeno, então o vídeo vai ser pequeno, porque eu não vou poder passar 10 minutos em cada cômodo. Vamos começar pela cozinha. Na realidade, vamos começar aqui pela sala. Essa é a porta de entrada. E a gente tem essa mesa aqui do lado e o espelho. E eu vou mostrar minhas costas pra vocês, se dá pra vocês verem. Tanto mosquito que teve à noite aqui... Olha meu S9 guerreiríssimo. Tanto mosquito que teve nessa casa aqui, que eu tô aqui todo cheio de calombinho, devido às mordidas das muriçoquinhas. Como é que chama a muriçoca na região de vocês? Que tem uns nomes diferentes. Pernilongo, Carapanã, não sei quais os nomes que tem por aí. Sim, aqui foi mobiliado, né? O apartamento já veio com a mobília. E aqui tem um bolo. Esse bolo aqui, quem não é de Recife, talvez não conheça, não tenha essa marca por lá. Mas essa empresa que faz esse bolo aqui é perfeita. Esse bolo aqui chama de chocolate suíço. Tá difícil de abrir, mas eu indico pra vocês. Eu procurei lá em São Paulo. Não tem as casas de bolo lá. Não chega aos pés a unha dessa empresa aqui de Recife, que esse bolo é maravilhoso. E aqui tem os doces, que eu já comi vários. Não só tem esse não, tem outra caixa também. Esses docinhos são deliciosos. De churros, brigadeiros e ninho com Nutella. Esse aqui é a perfeição em pessoa. Eu gosto tanto de brigadeiro, mas perto desse, o brigadeiro vira ninguém. Esse é meu preferido. Mas ontem meus colegas gostaram mais do de churros. Parte aqui, eu vou mostrar agora pra vocês a cozinha. Ah não, eu vou continuar pela sala, né? Eu tô tão perdido. Aqui é a sala. Não tem televisão, é mobiliado, mas faltou a TV. E tá tudo bem, eu nem assisto televisão. Aí temos aqui um sofá. Pra assistir o quê? Nada pra sentar, editar vídeo e ficar vendo o vídeo dos outros. Cozinha. Achei bem bacana, gostei do apartamento. Já tem uma cueca ali. Porque ontem, depois que eu tomei banho, eu lavei as coisas aqui mesmo. Botei aqui, peguei esse sabão aqui. Tinha sabão em pó aqui. Eu não sei se foi meus amigos que trouxeram sabão em pó. Eu acho que foram eles que trouxeram. Então, deixa eu mostrar nos detalhes. Nos detalhes. Gostei desse adesivo aqui. Eu acho que deu uma alegria na cozinha. Achei que ficou bem bacana. A geladeira lembra muito a nossa sala de São Paulo, né? Meus coleguinhas trouxeram gelo maravilhosos. Dá pra tomar banho com esse gelo. Tanto calor que tava aqui. Vamos ver a geladeira. Alimentação saudável. Eu, hein? Vou escutar a conversa dos outros. A água mineral tá aqui. Que os meus colegas já tinham comprado e deixado aqui para mim. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem muambas. Elas já são da casa. Por mim, eu boto dentro de uma caixa. Eu boto em algum lugar. E compro outras coisas. Esses plásticos não tão bons, não. Eles trouxeram pratos da casa deles e trouxeram copinhos da casa deles. E eles trouxeram isso da casa deles. E eles foram maravilhosos. O que é que tem mais? Trouxeram da casa deles e eles são demais. Então, provavelmente, foram eles que trouxeram isso pra cá. Máquina. Essa máquina é igualzinha. Eu acho que é igual a que a gente tem em São Paulo. O fogão. Pela parte boa, o fogão está aqui, ó. Fechado. Que lá em São Paulo a gente estava quebrado. Pelo menos está tudo aqui. Porque senão eu ia vir pra um apartamento novo. Ia ficar só um colchão e um ventilador no chão. A princípio, eu não tinha gostado dessa textura aqui. Eu tinha achado muito salão de beleza de Recife. Uma coisa mais cafona. Mas eu gostei, menino. Eu gostei. Quem fez teve o trabalhinho. O bom gosto. Que eu tomei feitinho. Eu gostei. Gostei. Um corredor pra gente desfilar. Desse lado aqui, temos um primeiro quarto. Que ainda eu tenho que desfazer todas as coisas. Eu trouxe o quê? De São Paulo. Os brinquedos. Uns nada a ver. Uns nada a ver. Uns nada a ver. E uns nada a ver. Esse ventilador eu descobri que não está funcionando. Senão eu teria colocado os dois. Ontem. Lixarias. E aqui é onde eu vou botar algo de decoração. Nesse quarto aqui, eu acho que eu vou colocar como um escritório. Como um local de gravação. Que aí eu deixo tudo por aqui. Tudo o quê? Que não tem uma ring light. Não tem nada. Aqui temos um banheiro. Achei super legal. Porque eu tomei banho ontem aqui. Subi num palco, né? Que eu tinha que subir num palco. E aqui embaixo tem a portaria. E aqui eu pude observar a vida das pessoas que estavam ali, ó. Que estavam bebendo ali. Eu tomando banho aqui. E escutando a musiquinha deles ali. Pelo menos eu não gastei energia. E eu gostei. Ah, o chuveiro aqui. Você liga e ele bate aqui na parede. Você é jogado contra a parede. Descobri um vazamento aqui que estava pingando. Fui me olhar no espelho e levei um susto. Com a falta da minha beleza aqui. Achei agradável. Tranquilo e favorável. E esse aqui foi o quarto que eu dormi. Com um bom ventilador. Que não expulsou os mosquitos. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a cama. Eu não trouxe lençol. Eu não trouxe travesseiro. Eu trouxe só esses aqui. Aqui tem um guarda-roupas. Tem um espelho aqui. Olá. E aí eu ainda vou arrumar as coisas. E aqui novamente. Aqui eu escuto a conversa de todo mundo. E aqui tem uma câmera. Que pega áudio. Se eu fuxicar muito alto vai pegar. Eu sofri pra achar aquela tomada ali, ó. Porque tá muito camuflada. Ali ainda bem que tá tampado. Pra ninguém me ver deitado aqui dormindo. E no mais, eu adorei. Achei bem bacana. Achei lindo e maravilhoso. E a internet foi instalada ontem mesmo. Antes de eu chegar. Que os meus amigos correram atrás lá. Pra me ajudar. E foi bem bacana. E aí eles conseguiram me ajudar bastante. Que eles estavam aqui faxinando. Enquanto eu tava lá em São Paulo. Eles abalaram muito aqui. Me ajudaram bastante. Foram a mão na roda. Já me mandaram vários contatos. De prestadores de serviço. De várias coisas. Já me deram várias dicas aqui. Do local. Não é o bairro que eu morava. Quando eu tava aqui em Recife. É outro bairro. E eu achei bem bacana. Bem legal. A princípio. Eu fiz um contrato de dois meses. Aqui com esse apartamento. Foi um pagamento de calção. Mais o aluguel. O contrato daqui encerra. Dia 15 de janeiro. Tipo eu entrei 15 de novembro. Aí 15 de dezembro. Paga de novo. E 15 de janeiro. É o fim do contrato. Pra eu decidir. Se é o local que eu vou morar. Mais pra frente. Ou se eu vou me mudar. Pra outro lugar. É. Surgiram outros locais. Que é mais perto do trabalho. Que eu vou trabalhar. Surgiram outros locais. Que não. Que não tem imobília. Mas é bem bacana também. Eu achei bem legal. Só que aqui. Eu achei o condomínio imenso. Tem muita gente. E assim. Como os meus amigos moram aqui também. Que também eram os amigos de Lidiane. Que Lidiane já conhecia ele há muito tempo. É. Então fica mais legal pra mim. Morar num local que tem gente conhecida. Que aí a gente desce pra conversar. Coisa do tipo. A princípio. Eu gostei muito do condomínio. Eu gostei muito do apartamento. É. Claro que Recife é o calor. Visão do inferno do calor. Em alguns outros estados também. Tá passando por muito calor. Vou deixar a porta da geladeira aberta. Que o dono do apartamento nos cultisse. Depois eu vou fazer um tour pelo condomínio. Pra vocês conhecerem tudo. Vou às compras. Pra. Utensílios de cozinha. Utensílios da casa. E eu vou mostrando pra vocês isso tudo. Claro quando eu voltar a trabalhar. Porque aí não dá pra estar comprando nada. Porque eu não nasci rico. Não sou herdeiro. Pra estar indo gastar dinheiro. De comprinhas agora. Mas aí com o tempo eu vou mostrando. Espero que vocês estejam gostando bastante do vídeo. Mesmo minha energia estando lá embaixo. Porque eu acordei agora. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Que eu esteja entregando aquilo que vocês gostam. Então pessoal. Não deixem de acompanhar essa minha nova experiência. De viver sozinho. Solteiro. E em busca dos meus sonhos e objetivos. Prometo entregar bastante conteúdo pra vocês. E trocar muitas ideias. Desde já agradeço muito os comentários. Mesmo que eu não consiga responder todos. Eu leio. Cada coisa que vocês falam. Eu levo muito em consideração. Então um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.